Olá, meus amores, meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu trago pra vocês esse modelinho de barrado, super fácil, lindinho de fazer, tá? Nem tão fácil, pra iniciante não é muito fácil, tá? Porque tem vai, volta, vira o pano, pra trabalhar aí de várias formas. Então, ele, pra ele eu utilizei a linha Anitex 295, usei a agulha de número 1,75 e eu fiz num paninho de amostra. Já aproveita e te convido pra se inscrever no canal, caso não seja inscrita, tá? Deixa teu like pra me apoiar, comenta aqui embaixo o que tu achou desse modelinho e compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. Agora, bora pra aula! Bom, pessoal, eu vou começar o meu caseado pelo cantinho direito do meu tecido, como sempre, tá? Eu vou fazer o caseado só na lateral do barrado, por isso eu vou começar no direito, tá? Porque a minha primeira carreira, depois, ela tem que ficar no lado avesso. Então, eu faço o caseado e chegando ao final, eu volto com a carreira no avesso, tá? Então, aqui eu vou fazer normal, né? O modelinho de hoje, ele é múltiplo de 7. Então, eu vou subir com duas correntinhas até aqui o meu canto, aí eu faço um ponto baixo aqui no canto. Faço duas correntinhas. No furinho do ponto inicial, faço meu ponto baixo alongado. Aí, faço duas correntinhas, deixo aqui o distanciamento necessário e faço um ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário e faço ponto baixo alongado. Lembrando, então, que o modelinho de hoje, ele é múltiplo de 7. Pessoal, concluindo o caseado, ó, eu subi com ponto baixíssimo até o meu canto. Agora, eu vou virar o meu trabalho nesse sentido. E aqui, eu vou subir com seis correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, eu pulo três caseados, laço a linha e aqui no quarto caseado, eu vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Aí, eu faço três correntinhas e dentro do mesmo caseado, eu vou fazer mais quatro pontos altos, tá? Laço a linha, venho aqui dentro e faço mais quatro. Um, dois, três, e quatro. Aí, faço seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Pulo os três próximos caseados, ó, um, dois, três. E sobre o ponto baixo alongado aqui, eu faço um ponto baixo. Notem que o nosso, as nossas correntinhas, as alcinhas vão ficar bem esticadas. É assim mesmo, tá? E agora, eu vou repetir o que eu fiz aqui. Notem que eu usei sete caseados pra fazer isso aqui, que equivale a um motivo, tá? Então, eu faço de novo seis correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis. Pulo três caseados, laço a linha. No quarto caseado, eu vou fazer os quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Faço três correntinhas. Uma, duas, três. Laço a linha, venho dentro do mesmo caseado, faço mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Aí, faço seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Pulo os três caseados próximos e sobre o ponto baixo alongado, faço um ponto baixo, tá? E assim, eu vou seguir até o final da carreira, trabalhando com esse pontinho. Finalizei a carreira com um ponto baixo bem no cantinho, no ponto baixo que eu tinha fixo no tecido. Agora, eu viro o meu trabalho nesse sentido. Eu vou fazer aqui quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Então, eu vou laçar a linha na agulha, vou vir nesse primeiro ponto alto e vou fazer um ponto alto. Aqui, eu vou repetir esses quatro pontos altos, tá? Aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Aí, vou fazer dois pontos altos dentro do meu caseado. Um, dois, vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três, laço a linha, venho aqui e faço mais dois pontos altos. Um, dois. Então, eu vou repetir aqueles outros quatro pontos altos, tá? Então, vai ter um total de seis pontos altos em cada um dos lados aqui do meu leque. Assim, faço um pra cada um dos pontos altos que eu tenho aqui na carreira base. Aqui. Aí, faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Venho sobre o ponto baixo aqui, que eu já fiz na carreira anterior, daí faço um ponto baixo de novo. Ficou assim o nosso pontinho e agora eu vou repetir esse mesmo ponto, tá? Faço as quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Laço a linha na agulha, pulo pra esse primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Aí, faço mais um pra cada um dos pontos altos que eu tenho aqui, tá? Um, dois, três, quatro. Faço aqui dentro do caseado mais dois pontos altos. Um, dois. Faço três correntinhas. Laço a linha, venho aqui dentro e faço mais dois pontos altos. Faço um pra cada um desses pontos altos que eu já tenho aqui na carreira base. Totalizando seis daí, né? Aqui. Quatro. Cinco. Vou soltar um pouco a linha aqui. Seis. Faço quatro correntinhas. Venho sobre o ponto baixo aqui e faço um ponto baixo. E assim, eu sigo, tá? Trabalhando dessa mesma maneira até o final da nossa carreira. Finalizando essa carreira, gente, eu venho aqui na primeira correntinha e faço um ponto baixo. Aí, eu viro o meu trabalho e eu vou fazer agora três correntinhas. Uma, duas, três. Então, eu vou laçar a linha na agulha, eu vou vir sobre esse primeiro ponto alto e eu vou repetir esses pontos altos da carreira base, tá? Então, eu vou fazer um pra cada aqui, são seis pontos altos. Então, dois, três, quatro, cinco, e seis. Aí, eu vou fazer um aumento de dois pontos altos dentro aqui do meu leque, como eu fiz na carreira anterior. Aqui. Então, eu vou subir com três correntinhas. Uma, duas, três. Vou laçar a linha na agulha, vou vir aqui dentro e vou fazer mais dois pontos altos. Um. Dois. E daí, vou repetir os próximos seis pontos altos, tá? Então, a gente vai ter um total aí nesse ladinho de oito pontos altos, assim como no ladinho anterior do nosso leque, tá? Então, aqui, já contando com os dois que a gente fez de aumento. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Aí, faço as três correntinhas, como eu fiz no início ali. Uma, duas, três. Venho no ponto baixo aqui, deixa eu só puxar minha linha aqui. E faço um ponto baixo. Vai ficar assim o nosso pontinho e a gente vai repetir dessa mesma forma aqui pro próximo, tá? Três correntinhas, faço a linha, venho sobre o primeiro ponto alto. Aí, aqui, se tiver dúvida, voltem o vídeo nessa parte aqui, porque a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Preencher com pontos altos, fazer o aumento aqui no meio e fazer um ponto alto pra cada um da carreira base, tá? Segue assim até o final da carreira. Bom, pessoal, concluí essa carreira, viro o meu trabalho nesse sentido e agora eu vou subir com três correntinhas. Aqui a mais é pra dar a altura de um ponto alto agora, tá? Já deixei escapar aqui, calma aí. Uma, duas, três. Laço a linha na agulha, venho nesse primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Aqui eu vou fazer um ponto alto pra cada ponto de base até totalizar quatro, tá? Então, venho aqui no segundo, ó. Dois. Próximo. Três. Próximo. Quatro. Agora, eu faço duas correntinhas. Laço a linha, pulo dois pontos de base, ó. Um, dois. E no terceiro eu faço um ponto alto. E no quarto eu faço um ponto alto também. Então, venho dentro aqui do centro do meu leque e faço mais dois pontos altos. Notem que fiquei com dois blocos de quatro pontos altos aqui nesse lado do leque, né? Então, faço três correntinhas. Laço a linha, venho aqui dentro e faço mais dois pontos altos. Um. Dois. Pulo aqui pro meu primeiro ponto alto e refaço ele. E no segundo também faço um ponto alto pra ele. Aí, faço duas correntinhas. Laço a linha, pulo dois pontos da carreira base. Aqui no terceiro faço um ponto alto. Laço a linha, pulo pro próximo, faço um ponto alto. Laço a linha. No próximo faço um ponto alto. Laço a linha. E aqui no último mais um ponto alto, totalizando mais quatro pontos altos aqui, tá? Ficou assim essa primeira parte. Agora, eu vou virar meu trabalho aqui nesse sentido como se fosse virar página de livros, tá? Aí, eu venho nesse segundo ponto alto, faço um ponto baixíssimo. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até o último ponto alto desse bloquinho, tá? Cheguei aqui, ó, nesse aqui. Faço dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Fiz dez. Venho dentro aqui no centro do leque, ó, e faço um ponto baixo. Deixa eu dar um foco aqui mais longe pra ficar mais fácil de enxergar. Vou assim, faço dez correntinhas novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, pulo esse bloquinho de pontos altos e esse intervalo. Nesse primeiro ponto alto do último bloquinho, eu faço ponto baixíssimo. Tá? Aí, aqui, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até o último ponto alto, tá? Então, eu faço um ponto baixíssimo aqui, ó. No segundo, no terceiro e no quarto. Fiz isso. Viro de novo, ó. Ficou assim, eu já tenho a base pra concluir o meu coração, né? Então, viro nesse sentido. Laço a linha na agulha aqui e venho trabalhar dentro dessa primeira alcinha. Aqui, eu vou começar com quatorze pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Aí, eu vou fazer mais dois meios pontos altos aqui dentro, tá? Então, aqui, ó. Faço meio ponto alto. E meio ponto alto. Venho sobre esse ponto baixo aqui central e faço um ponto baixíssimo. Ficou assim, ó. A metade do nosso coração já temos aqui. Agora, eu laço a linha na agulha, venho nessa próxima alcinha e começo trabalhando com os meios pontos altos, tá? Faço um meio ponto alto, laço a linha, venho, faço dois meio pontos altos. Laço a linha e agora eu vou fazer os quatorze pontos altos dentro dessa alcinha toda aqui. Eu vou usar ela pra fazer todos os quatorze pontos altos, tá? Um, dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. E quatorze. Aí, venho aqui nesse primeiro pontinho aqui, na verdade, no último ponto alto aqui, né? E vou fazer um ponto baixíssimo pra concluir o nosso coração, ó. Ficou assim o nosso coração em crochê, tão vendo? Agora, gente, a gente só vai repetir o que a gente fez aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou laçar a linha na agulha. Vou vir aqui nesse primeiro ponto alto do próximo motivo e vou começar a trabalhar normal com os quatro pontos altos que nem eu fiz aqui nesse motivo anterior, tá? Vou fazer ali um ponto alto pra cada ponto de base. Dois. Três. Quatro. Só vou fazer esse pedacinho aqui pra vocês entenderem, tá? Porque agora vocês podem dar continuidade sozinhas. Porque a gente vai repetir exatamente o que a gente fez aqui, ó. Tô fazendo os quatro pontos altos aqui, ó. Vou fazer as duas correntinhas aqui, ó. Laço a linha. Pulo aqui, ó, dois pontos da carreira base. No terceiro, começo a trabalhar com mais um bloquinho de pontos altos. Passo um pra cada ponto de base. Aí, aumento dois dentro ali no centro do leque. Tá? Então, é isso. A gente vai fazer agora exatamente o que a gente fez aqui. Não tem mistério, tá, pessoal? Vocês podem voltar o vídeo nessa parte aqui. Daí, faz as três correntinhas, pontos altos. Duas correntinhas, pontos altos. Caminha com ponto baixíssimo. Faz as dez correntinhas, ponto baixo. Dez correntinhas, ponto baixo. Caminha com ponto baixíssimo até o primeiro ponto alto. Aí, faz os quatorze pontos altos dentro das duas alcinhas. Dois meios pontos altos. Ponto baixíssimo aqui. Dois meios pontos altos. E mais quatorze pontos altos. E finalizar ali. E assim vai ficar o nosso modelinho de barrado, tá? Então, o modelinho de hoje era esse. Eu espero que tu tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo o que tu achou. Compartilha com alguém que possa gostar. E obrigada por assistir até aqui. Beijo no coração de vocês. E até o próximo. Tchau, tchau.